Sejam bem-vindos ao live do WS O Alberto Silva chegou, papai Fala por aí que não Jura que é de perdão o seu coração Mas na madrugada eu venho procurar Eu era só o nosso e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrocada Pra só buscar a casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de ator no ar Caiu na madrugada E o que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar É que vem me procurar Vem me procurar aqui na lã do WS Sejam todos bem-vindos Vão em casa, meu povo Você tem que ser fala por aí que não Jura que é de perdão o seu coração Mas na madrugada eu venho procurar Ai papai Eu era só o nosso e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrocada Mas tá sentindo falta da cama marrocada E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E o que tava errada, tá desesperada Tá louca pra me encontrar Deve, vem me procurar Deve, vem me procurar E deve, vem me procurar Deve, vem me procurar Deve, vem me procurar Ai meu Deus Avisa aí que o Averco Silva chegou papai Vem com a gente que é sucesso Cole aí, cole aí Diretamente da Web Rádio Mente Digital Valeu Gente, pra quem tá chegando agora Fiquem todo mundo à vontade Podem pedir a música aí que vocês quiserem A gente tá aqui tentando respeitar o espaço De um metro do outro, né Um metro e meio Pela nossa própria segurança Por isso que a câmera tá um pouquinho Mas mesmo assim Eu acho que dá pra ajeitar Deixa eu dar uma ajeitadazinha na câmera aqui Agora sumiu o Edvaldo E o Ednardo É isso aí Melhorou a câmera? Melhorou? Tá melhor? Ou não? Eu quero mandar uma leusão aqui pra galera que tá chegando Tiane Denísio Pátio, meu amor Valdesson Micaele Leandro Safadão do Nordeste Chegou, Leandro Quem tá ao vivo aí pelo Instagram Pode ir lá no Facebook também Curtir, compartilhar A nossa live Que tá sendo transmitida também pelo Facebook Da Web Rádio Lente Digital Vamos ficando à vontade, meu povo Levantar um pouco a câmera Tem como botar Essa capa Embaixo do coisa? Ou um banquinho É É Certo E vamos de música Vamos de música Eu tô afim de cantar Quero conversar muito não Quero conversar muito não Quero é cantar, papai A rocha Vamos de Jorge Matheus Música Ela queima o arroz Quebra que minha via Rota sem sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela nunca é demais Mas das minhas camisas Até mesmo olhar Quando ela é da Naqueles dias É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que isso ainda é outro Só falo isso pra malandro Não querer Se eu não me enxergar Tá bom do que eu vou Passa uma pagada de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá bom do que eu vou Passa uma pagada de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor É a minha coisa O presente não é que acabou Chora não, bebê Quem se apaixona com o Alberto Silva É o meu amor Eu não me enxerga Quebra como uma guia Rota sem sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Eu amo outras minhas Chuca as minhas camisas Até mesmo olhar Quando ela é da Naqueles dias É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que isso ainda é outro Só falo isso pra malandro não querer Senhor, papai, bota pra cima Pavor do que não for Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Pavor do que não for Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor, é pavor, é pavor É pavor, é pavor, é pavor Eu vou dizer uma coisa pra vocês Pra quem tá apaixonado Com amor não se brinca não, viu? Se bora, rola, amiga, sucesso, papai Quem sabe troca comigo assim Vou te empurrar, não me levantar Vou sentir a minha honra Só sempre vai acontecer Encontra você, minha mente Você aqui na minha frente Encontra você, minha mente Encontra você, minha mente A sua honra, a sua honra, a sua honra, a sua honra, a sua honra Eu senti no banco, no banco, no mar Mas machuca mais do que qualquer ferida Ai, 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 você vai, você vai, simbora, simbora, simbora Encontra você, meu amor, se brinca Ai, 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 ai Você é o meu amor, a sua vida Ai, 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 ai Agora me pede pra ter caída Ai, 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 ai O fogo e o vento vai ter que viver Tudo vai sobrar você E quando o mundo não se brinca Ai, 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 ai Você é o meu amor, a sua vida Ai, ai, ai Agora me pede pra ter caída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Tudo passou pra você Nunca eu falei desse nós também Ai, 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 ai Para Lá deixou todo especial Entre uma parceira da irmã E você vai chegar mais pra ele Pra quem não sabe o que é Aqui é a live do WS Não é bem que o Silva chegou Não é bem que o 사고 Não é bem que o hospital Como eu cheguei Dezei Desculpa Quem não sabe cantar Comigo Quem sabe cantar Quem sabe cantar Quem sabe cantar Quem pensa me doer Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvido E quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de gostar Você nunca me encontrou Eu fugiria o que você aguenta Mas a gente não tem nada Com seus passos e suas motivos E quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de gostar E o pior é que agora Estou perdendo o meu choro O que eu não te quero mais Vem me dar mais de novo Vem me diga que eu não aviso Vou falar de duas e vou Olha só que você não me encontrou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou E quem brinca com fogo se queima Com fogo se queima E eu só tenho a cara de gostar Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Acabou de começar Essa live do WS papai E eu só tenho a cara de gostar 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 Que não me derramou a missão Eu sei como a vida que eu me vou Mas é que você não me for Mas quando eu fico que acabou Acabou O amor fico que acabou 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 Ela não é assim Eita que é um sucesso atrás do outro E pra você que está chegando agora Sejam todos muito bem-vindos Eu vou mandar um alô aqui pra todo mundo que está entrando Gigi A Nara A minha comadre Clécia O Arley Santos Chiquinho Alô Menezes A Dala Wesley Bilionário, meu cantor Alôzão pro Denis Gente aqui mais uma vez avisando Quero dar os parabéns aqui Pra minha amiga Márcia Santos A esposa do Berg do Brasil Que Deus te abençoe Márcia Santos Feliz aniversário Muita saúde Muitos sucessos Tamo junto Mais uma vez avisando Gente que vocês podem Estar nos ajudando Com o cachê virtual A gente que está passando Por essa fase difícil A gente não está conseguindo Cantar Como a gente sempre fazia Nos barzinhos Levando alegria Pra vocês E levando O pão de cada dia Pros nossos filhos Pra nossa família Então nesse momento A gente conta Com a ajuda de vocês Tá bom Então vocês podem Estar nos ajudando Doando Qualquer quantia Dois reais Cinco reais Vinte reais O dinheiro que vocês puderem Pra colaborar com a gente Eu deixei lá Nos meus stories Eu deixei lá Nos stories É O A minha conta Tudo bem direitinho Pra vocês Estarem nos ajudando Galera Que está nos acompanhando Pelo Instagram E pelo Facebook Da Web Rádio Link Digital Eu tenho que estar Me virando aqui em dois Porque eu estou ao vivo Aqui pelo Instagram E estou ao vivo Também ali Pelo Facebook Então vocês vão ver Eu olhando Às vezes pra cá Às vezes pra ali Então vocês que estão Então por favor Gente Nos ajudem Nos ajudem Tá certo Todo mundo que está entrando Aí vai tacando o dedo Aí vai tacando o dedo Aí nos likes Pedindo música Vamos participar conosco E vamos de música papai Um alôzão aí Pro Arô do Gabelha Tamo junto Arô do Gabelha Um alôzão Pra Rana Teixeira Norma Castelo Já o senhor Cortado Minha irmã Aqui Negra linda Isso Como é que está o som Aí pra você gente Tá tudo ok Eu estou achando Minha voz um pouco chiada Vocês que estão acompanhando Tá um pouco chiado Não está Gente só uma pausazinha Eu vou só trocar aqui O canal aqui Que o meu microfone Ficou O meu microfone Ficou um pouco ruim Agora Vou só trocar aqui O cabo Isso Olha a diferença Isso Melhorou 100% Agora Melhorou 100% Melhorou 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 Moçem Nenhum Não Tá abrindo lá O Descobrindo Colocando É Lá Tá Só um minutinho aí, viu, galera? Só um problemazinho técnico aqui. Pega o outro cabo aí pra mim, por favor. Dá o outro também. Quem tá chegando aí, bora, fica na vontade, tá, gente? A gente vai só dar uma regulada aqui e já já vai ter muita música aí pra vocês, viu? A gente vai só dar uma regulada aqui e já vai ter uma regulada aqui e já vai ter uma regulada aqui e já vai ter uma regulada aqui. E aí, soltou aí o meu? Vai. 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 Boa. 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 Saudar a cidade inteira Tá saindo aí o violão Alô Zezinho, chegou Zezinho Bora ficar na vontade Bora Aqui o violão tá ok Enquanto isso, gente Vocês podem aí mais uma vez Vão gravando os vídeos aí de vocês Pra me postar Eu vou tá repostando vocês Me marquem aí que eu vou tá repostando Tá bom? Batam foto, façam selfie Pra as pessoas que tão acompanhando a gente aí pelo Facebook da Web Rádio Lendo Digital A gente pede desculpa, né? Mas ao vivo é assim mesmo, gente Ao vivo aparecem essas coisas aí E a gente tem que se virar nos 30 Mas uma coisa é certa O show não pode parar Então vamos de música Vamos de música Cidade inteira Sucesso do Eric Lange Na voz do WS Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos E esse teu namoro tá ficando feio Deixa eu lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa eu lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Um alozão aí pra Rana Teixeira Diretamente da Web Rádio Lente Digital Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos E esse teu namoro tá ficando feio Deixa eu lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio Deixa eu lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Fala que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana O Everton Silva O Everton Silva Agora saiu papai Eu fico agonhadozinho Quando começa a falhar alguma coisa Mais uma vez a gente pede desculpa aí Pra quem tá nos acompanhando Pelo Instagram E pelo Facebook Da Web Rádio Lente Digital Mas é assim mesmo A gente tem que se virar nos 30 mesmo Eu vou mandar aqui os alô E não pode faltar os alô Alô Todo especial aí pra Andréia Mulher do Alexandre Leandro Baixista O Ívila Leandro Bernardo Meu parceiro Você que é o cara Um alô 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 Para a minha comadre linda Ana Clecia Viana Tamo junto Um alô Um alô Um alô Um alô Para a minha parceira Tiane A esposa Do Leandro Gente muito obrigado Viu Muito obrigado Pela participação De vocês aqui na live Um alô Um alô Um alô Um alô Para o meu afilhado Querido João Davi André Souza Meu parceiro Do Ministério Buscando o Céu Anny Lima, minha amiga Pathy, Patrícia Nayara, meu amor Emily, obrigado pela presença aqui na live Tia Mazé, muito obrigado Muito obrigado, Arley Muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo E vocês que estão aqui participando na live, ao vivo Vocês podem contribuir com a gente Como vocês sabem, a gente está parado Sem tocar, sem cantar nos bazinhos Então a gente conta com a ajuda de vocês Nesse momento, eu deixei lá o número da minha conta Bem direitinho lá no feed E botei também nos stories Então você que pode nos ajudar 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais Quanto vocês puderem nos ajudar A gente precisa trabalhar, meu povo Então nos ajudem, tá bom? Vocês aí da web rádio, lente digital Quem também puder nos ajudar aí que estão nos assistindo Fica aí o nosso apelo Nos ajudem, gente Nos ajudem Eu vou mandar aqui o alôzão também Pra quem está nos acompanhando Pelo Facebook Diretamente da web rádio, lente digital E você do Instagram Pode ir lá no Facebook E compartilhar A live que está sendo ao vivo Tá bom? Um alôzão aí pro Daniel Félix Noro Castelo Rana Teixeira E estão dizendo que o som está baixo Ah, o violão É isso aí Um alôzão todo especial aí Como é o nome do apresentador lá? Estava antes de mim Renato Um alôzão aí todo especial Pro cantor e compositor E apresentador aqui da rádio Lente digital Renato Paulo Renato Um alô todo especial pra você, meu querido E vamos de música Bora de Cristiano Araújo? Vamos? Nós educados Deixa eu só tomar uma gozinha aqui Estamos agora com 31 pessoas assistindo a live Do Instagram Do Facebook Tem quantas pessoas online aí, Daniel? A gente está aí no Facebook Com muitas pessoas também assistindo a gente Tem uns 50 e pouco? Não pode... É? Certo Deixa eu mostrar esses caras aqui Que eles estão escondidos Meu baixista Edvaldo Herculano E lá atrás Cadê o Ednardo? Aparece aí Ednardo Só a cabecinha dele Olha O alôzão aí Ednardo Herculano Meu batera Eles estão escondidos aqui Só quem está aparecendo é o Everton Silva A gente tem que manter a distância um do outro Pra nossa própria segurança, né? Bora de música Maus bocados Cristiano Araújo Eita, sucesso! Sei que seu coração falou de mim Sei que ele tomou que eu tô fazendo falta Ele falou também que se mim tá difícil As oitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É que eu sei que eu sei que eu tô fazendo É que eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bembrando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Eita, sucesso Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bembrando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bembrando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Eita, sucesso Querendo me amar Essa daqui a gente pede é pra beber Daniel, traga uma cerveja pra mim Pode não Não pode beber, gente Não pode Eita menino Bora pro Zalô Vamos pro Zalô Um alozão aqui pro Warley Santos André Moreira Tiane Rodrigues Derlan Tá chiado o som, né? Um alozão aí pra minha sogra Alciene Dala Maxwell Douglas Nara Andrade Nara Andrade Tá chiado o som Estão dizendo que tá chiado Tá ruim o som, tá, gente? Como é que tá o som por aí? O que é que tá chiado? É a minha voz? Ou é tudo? Tá alto e tá ficando muito chiado? Rapaz, é mensagem demais Eu não tô conseguindo acompanhar tudo Gente, como é que tá o som aí? Digam aí no Instagram Digam aí no Facebook Como é que tá o som? Ah, tá Entendi Como é que tá o som aí? Que mulher, que mulher Tá bom, ó Tá dizendo que tá bom Tá bom, né, Ciane? O som aí Tá bom, galera Tá bom Vamos de música Eu não quero falar não Eu quero é cantar Vamos de safadão Vamos WS O WS verdadeiro Vocês sabem quem é, né? Sou eu O Everton Silva Dois lados Vamos, dois lados Vamos lá Dois lados Safadão Porque toda situação Todo relacionamento Tem os dois lados E você tem que escolher De qual lado que você vai ficar Eu, se fosse você Eu ligava o Instagram Eu ligava o Facebook Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Que liga Quando o relacionamento Quando o relacionamento Chega ao fim Tem o lado bom E o lado ruim E adivinha qual sobrou Eu bota pra cima Eu bota pra cima Eu tô do lado que bebe Que bebe Que bebe Que bebe E você tá do lado que sofre E você tá do lado que sofre WS E você tá do lado que sofre É a DAVE A live do WS E você pode tá nos ajudando aí, hein? Nos ajuda, meu povo É o Cachê Solidário Cachê Virtual Sou eu quem bebe Quem sofre E quem chora Que liga Ah, se eu estivesse bebendo Eu ia topar uma cerveja Era agora Abastece que ela desce Vamos lá De quarta cadeira Eu tô achando a bateria Baixa Tá achando não? Alô, Ciane Fala com a Clécia, Ciane Em nome de Vodka Eslova Azul Abastece que ela desce E saindo daqui Já que eu não posso beber aqui Saindo daqui Nós vamos se reunir Todo mundo lá no Valdeçon Então chama geral Pra gente assistir Outra live ao vivo Depois do WS Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ele ainda Não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorriso Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitar seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Eu tô numa mesa Ele vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta Se iludir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ele ainda Não te conheceu direito Mas o fim dessa história Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorriso Durante o beijo Você vai gostar Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitar seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou Pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Eu tô numa mesa Fica tranquilo Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera E não adianta Se iludir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Ô 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 Ô, musicão Hanna Pode pedir música daí, viu Hanna A galera que tá acompanhando pelo Facebook Da Web Rádio Lente Digital Fiquem à vontade, chega pra cá Cola em mim que é sucesso Um alôzão aí pra todo mundo que tá acompanhando A nossa live aqui pelo Instagram Não dá, gente, pra ler todas as mensagens Mas vocês vão tacando o dedo aí no coraçãozinho Vão tacando o dedo aí nos likes Mais uma vez Mais uma vez, pedindo a vocês, gente A gente tá precisando Da ajuda de vocês A gente tá precisando da ajuda dos amigos Nesse momento que a gente tá passando Por uma crise danada aí Por conta desse jacho, desse coronavírus E esse é o momento que a gente Conta com a ajuda dos amigos, né A gente não pode roubar, a gente não vai traficar Então a gente tem que trabalhar E é por isso que a gente saiu da nossa casa Pra vir tocar ao vivo aqui pra vocês Pra pedir por ajuda Nos ajudem Doem, doem Aí o quanto vocês puderem Quanto vocês puderem Para nos ajudar Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais O quanto Deus tocar no coração de vocês Nos ajudem Nos ajudem Nos ajudem A gente tá pedindo aqui A colaboração de todos os amigos Tem tudo Tem todos os dados da minha conta No Facebook Da Web Rádio Digital E tem todos os dados também aqui No meu Instagram No Stories No Stories E também No Feed Tá bom? Então vão lá Gente Abram o coração O porquê que vocês ajudar Nos ajuda O porquê que vocês ajudar Serve pra nós Hã? Dois reais Cinco reais Dois reais Vinte reais Jarlison Meu parceiro Jarlison Meu parceiro Já já a gente toca Esse musicão aí Viu meu irmão Então gente Nos ajudem Por favor Nos ajudem A gente precisa de dinheiro Pra conseguir as coisas Pra dentro de casa Pra pagar o colégio Dos nossos filhos Pra nossa alimentação Tá bom? Pra pagar as contas De água De luz Enfim Todo mundo sabe Do que a gente precisa Todo mundo precisa Então nesse momento Que a gente tá parado A gente não tá podendo tocar Nos bazinhos Em festa Em aniversário Como a gente sempre fazia A gente tá vindo pra cá Fazer esse apelo Pra vocês Além de cantar Além de se alegrar Cantando aqui Levando alegria Pra vocês A gente pede A ajuda de vocês Tá bom? Nos ajudem Doem aí Quanto vocês puder Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais Não importa Se todo mundo Ajudar com um pouquinho Com certeza O resultado no final Vai ser gigantesco Então por favor Gente Nos ajudem E vamos cantar Vamos cantar Uma alozão pro Jarlison Vai dar certo Jarlison Já que eu canto a tua música aí Tá bom? Já que eu canto a tua música Obrigado Obrigado pelas palavras Vamos fazer o forrozinho Das antigas? Ele olha pra gente Nada Tá cheado Vamos fazer o forrozinho Das antigas aí Vamos lá Fazer o forrozinho Das antigas Relembrar Grandes sucessos aí Que ficou no passado E essas músicas Não podem morrer E não vão morrer Na verdade E vocês podem pedir música aí Vocês aí do Facebook Podem pedir música Vocês aqui do Instagram Podem pedir música Vamos, vamos, vamos Pode pedir Compartilhem aí A nossa live ao vivo Da web rádio Leite Digital Lá no Facebook Compartilhem Compartilhem Nos ajudem Tá bom? Vamos nós Vamos nós Fiz você pra mim Vai, a gente já tá em cima Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Meu segredo guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E o quê? E você não gosta mais de mim Ai, pai Para Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Vem Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu Camaro Fiz batida de caju Dancei rumba E até maracanã Fui feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E o quê? E o quê? E você não gosta mais de mim Ai, pai Para Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrendo Canta aí, canta aí, canta aí Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eita, que música boa Vão comentando aí Vão comentando Compartilha a live aí Na web rádio Link digital Vocês aqui no Instagram Vão tacando o dedo aí Nos likes, viu? Vão comentando Vão comentando, galera Vão comentando Vão comentando Não vamos parar não Vamos de mais música Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Tô em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento Vendo a volta Por qualquer parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Daquele jeito Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você E só de confiar Me entregue suas mãos Eu quero dizer Que esqueço até de mim E por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento Vendo a volta Por qualquer parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma Entregue suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma Entregue suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Oh, musicão Vão comentando aqui no Instagram Vão comentando aí no Facebook Da Web Rádio Lente Digital Você que tá aqui no Instagram Compartilha a nossa live lá No Facebook Tá bom? Vão pedindo música aí Eu vou tentar atender os pedidos de vocês Estão pedindo pra mim Botar o celular em pé Daniel, por favor Vira aqui Podem ir em pé Por favor Eu quero mandar um alôzão Muito especial Pra todos os ouvintes Da Web Rádio Lente Digital Pra todo mundo que nos acompanha aí Nos nossos trabalhos A todas as pessoas que trabalham Melhorou? Que trabalham na Web Rádio Lente Digital Meu cunhado Daniel Furtado Minha irmã linda Glaucio Neide Furtado E mais uma vez Eu peço pra vocês Nos ajudem Nos ajudem Doem aí Quanto vocês puderem Tá bom? Quanto vocês puderem Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais O que vocês puderem Tem o número da conta Lá no Facebook Da Web Rádio Lente Digital E tem o número da conta Também No meu Instagram No Stories E também No Feed Vídeo pausado Aqui Que foi Ah Bem internet Vocês que estão nos acompanhando Pelo Facebook Deu uma hora Já aqui Passa rápido Já deu uma hora De música ao vivo Então o Instagram Tirou E agora eu já Coloquei de novo Aqui Vão entrando Vão entrando Vocês que estão entrando Aqui no Instagram É porque já deu uma hora Uma hora De live Então o Instagram Ele tira Então vão entrando Aí de novo Vão entrando Vão entrando Vão entrando Vocês que estão entrando Aqui no Instagram Compartilha lá No Facebook Qual? Eu vou cantar Aqui há pedidos Estão pedindo aqui Água com açúcar Do Luan Santana Eu particularmente Eu prefiro essa música Na minha voz Qual é a música Que tu quer Hanna Digita aí A música Que tu quer Porque O celular Tá longe Não tem como eu ver Não Vocês que estão entrando Aqui No Instagram Podem ir pedindo Música Saiu um pouquinho Porque já deu Uma hora De música Então o Instagram Tirou Mas vão entrando Aí novamente Vão entrando Vão entrando Vão entrando É até Dá uma dor Menino É igual a live Do Gustavo Lima É 5 horas direto Até enquanto eu tiver voz Vamos lá Com a água com açúcar Falando em água Deixa eu beber Um pouquinho d'água Abastece que ela desce Toma uma águazinha aqui Pra hidratar aqui minha voz Chiquinho galo cego Vão entrando Vão entrando Vão entrando aí Novamente Gente Bora participar Da minha live Aqui no Facebook A gente tá ao vivo Mais uma vez Mandar um alusão Todo especial Pro Paulo Rinato Compositor E cantor E apresentador E poeta O cara tem várias Um alusão E todo especial Pro nosso amigo Pedro Sampaio Poeta e jornalista Radialista Um alusão Aqui todo especial Pra melhor empresa De internet Aqui de Fortaleza J.C.Net J.C.Net A melhor da cidade Viu Um alusão aí Pro Jefferson Um alusão aí Pro Antônio Carlos Pro Chiquinho Pra Valéria Um alusão aí Pra Promix Paulinho da Promix Vamos de música Água com açúcar Um alusão aí Pro nosso parceiro Luiz César Gente Paulo Bala Cantor do Bras Ex-cantor do Bras Do Forró Nosso parceiro Um alusão Pro DJ DJ Scott Wave O melhor DJ De Fortaleza E para de alô Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Essa daqui É pra chorar Viu É Pra quem gosta de beber Eu não bebo não E nem aconselho não Mas pra quem gosta de beber Essa daqui é pra tomar uma Viu A pedidos E você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro Prova um beijo Prova um beijo meu Antes de desistir Do amor Tenta Meu por favor Se não serve um beijo Se não serve você joga fora Vai embora Diz que não deu Que não deu Mas antes de desistir Prova um beijo pra um beijo pra um beijo Prova um beijo meu Oh musica E você terminou E você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Quer água com açúcar Um no outro Um no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor Qual a opção melhor papai Diz aí qual é Antes de desistir Do amor Tenta Meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora E diz que não deu Que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir Do amor Tenta Meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora E diz que não deu Que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Que música Que música Que música Eita papai Bora botar um funkzinho Bora botar um funkzinho Pra galera dançar de casa É não Bota aquela lá Do Sonâmbulo É Eita que música Rapaz não tá dando Pra me acompanhar Aqui Os comentários Daniel tem alô Pra mim mandar Do facebook Vai dizendo aí Pra mim Dizendo aqui Vai Um alôzão Aqui pra galera Do instagram Marciano Maxwell Douglas Pra Pathy Pathy Meu amor Te amo Viu Minha filha Maria Eduarda Te amo Clécia Minha comadre Te amo Eu amo todo mundo Que tá aqui Na verdade Micaele Tatiana Santos Marciano Marcelo Meu primo Marcelo Ciane Márcia Um alôzão E todo especial Pro Leandro Pra Tiane Pro Vanderson Pro Valderson Pra Uívila Pra Mariana Rapaz é muito alô É muito alô Derlan Andréia Quero mandar um alôzão Aqui pra galera Que tá me acompanhando Do facebook Me acompanhando Pela Pelo facebook Da web rádio Lente digital Rogério Amorim Westerlei Nascimento Meu parceiro Zezinho Paulo Rinato Outro abraço Pra você Um alôzão Pra Rana Teixeira Um alôzão Aqui pra minha nega Linda Glacineide Furtado Josima Alves Nosso parceiro Josima Alves E Berg do Brasil Gente Como é o nome dela Hein Márcia Santos A gente vai cantar Os parabéns Pra você Viu Márcia Santos Tá fazendo hoje Aniversário Que Deus te abençoe Muita saúde Muita paz Muito dinheiro No bolso Muita prosperidade Já já A gente manda mais alô Gente Vai tacando o dedo Aí nos likes Nos likes Compartilha aí A nossa live Ao vivo No facebook Um alôzão Pra Paula Pro Jean Pro Chiquinho Meu parceiro Chiquinho Eu quero mandar aqui Um alô todo especial Pra galera Que sempre Que nos contratam Que a gente sempre Tá tocando lá Nos estabelecimentos deles Leandro Matuto Em breve A gente vai tá aí Ponto do Baião Dom Galeto Dom Galeto 1 E Dom Galeto 2 Novo Dom Galeto 1 E novo Dom Galeto 2 Original Pub 777 Minha parceira Carol Viu Em breve A gente vai tá voltando aí Um alôzão aí Todo especial Pro Espetinho O Primo Um dos melhores Espetinhos aqui De Fortaleza Então gente Vocês que tão entrando agora Eu vou fazer mais uma vez Um apelo aí Pra vocês Um alôzinho Todo especial aqui É Pro Arthur Que tá chegando agora Arthur Isso Arthur Pra Paula do Jean Gente Eu quero fazer mais uma vez Um apelo a vocês A gente tá precisando Da ajuda de vocês Nós músicos E muitas outras Outras profissões Estão sendo esquecidos Estão sendo esquecidos A gente Pra conseguir dinheiro A gente precisa Cantar A gente precisa Tocar E a gente não tá Podendo fazer isso Então A gente conta Com a ajuda De vocês Quanto vocês puderem Estar doando Pra nós Tá lá a minha conta No Facebook Da Web Rádio Lente Digital Tá lá a minha conta No meu Instagram No Feed E também E também Nos stories Então gente Por favor Nos ajudem Um alôzão Pro espetinho Do Ox É Ox Ou é Ox Não entendi Um dos dois Mais um alôzinho aí Pro espetinho do Ox Ou do Ox É da Paula Paula do Jean Vamos de música Vamos de música Que eu vou repostar Todo mundo Eu vou repostar Todo mundo Tá bom Vamos bombar Vamos bombar aqui WS chegou 1, 2, 3, 4 Eita papai Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou seu nome Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou seu nome Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou seu nome Sabe por quê Sabe por quê Do nada Eu apareço na balada Do nada Eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Jojão Do nada Eu apareço na balada Do nada Eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Mas esse é o problema e eu vou ter que te contar Esse é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma, toma sua danada Do nada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na rádio lente digital Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Mas esse é o problema e eu vou ter que te contar Esse é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma, toma sua danada, toma sua danada Do nada eu apareço na dive do Labio S Do nada O Everton Silva chegou, papai Solta um piseiro aí pra galera curtir, solta É pra sacudir O Everton Silva chegou pra você Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar o rabeitão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar o rabeitão Preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica vai novinha vai Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Tomando os peito, papai O Everton Silva chegou pra você Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Toma no esporte, papai! É pra dançar, é pra sacudir! O Everton Silva chegou pra você! E quica, quica, quica com a mão no pareidão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no pareidão E quica, quica, quica bate com Quica, 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 quica com a mão no pareidão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no pareidão Toma no esporte! Essa daqui é a live do WS! O Everton Silva, papai! Diretamente da Web Rádio Lente Digital Eu tô aqui com a galera do Instagram também, hein? Eita! Alô? O Everton Silva? Tu tá onde? Eu tô na live, papai! E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você dizer, vai! Oi! Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 senta Senta, até o chão Senta, 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 senta Até o chão E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Sendo rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Oi! Te liguei, deve tá ocupadinha E tudo bem tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 senta Até o chão Senta, 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 senta Até o chão Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senda, senta, senta Oi, que música? Gente, vocês deviam ter visto, vocês deviam ter visto a menina ali dançando É porque não tem como virar o celular na hora Mas só ia até o chão, como é teu nome, princesinha? Hã? Célia Célia, Célia Beijão pra você, viu? Tem quantos anos? Tem quatro anos Hã? Quatro anos Tem três aninhos Radassa, ela falou foi... Radassa Beijão pra você, viu, meu amor? Beijão Me conhece? Conhece o tio? Eu sou irmão da tia Neide Vem cá, vem Vem cá Vem cá, amor, vem Gente, eu vou apresentar aqui Dá um tchau pro pessoal aí Dá um tchau pro pessoal aí do Facebook Dá um tchau pro pessoal aí do Instagram Gente, vocês viram ter visto Foi até o chão, viu? Como é teu nome? Cadá, certo? Dá um beijo no tio, tá? Eita Vai lá dançar Vou cantar mais um pra tu dançar, tá? Bora botar o pessoal pra sofrer, bora Com a rainha E aí, deixa eu não pôr do ar forró beijando Tu tem? É Bora fazer, bora fazer Bora fazer agora Bora fazer aquela Vamos de alô, vamos de alô Vamos lá Um alôzão Pra Paula Um alôzão aí pro Valdesson Westerley, meu brother Zezinho Aí é meu irmão Um alôzão pra Elisete Seja bem-vinda, Elisete Alôzão pro Arthur Tamo junto, viu Arthur? Um alôzão pra minha cunhada Érica Que Deus te abençoe, minha cunhada Um alôzão aí pra minha outra cunhada E comad Ana Clécia Beijão pro meu irmão Gleilson Pro João Davi Pro Luiz Guilherme Beijão pra Gabi Um beijo pra Duda, minha filha Um alôzão aí pra todo mundo Que tá curtindo o Everton Silva Pelo Facebook da Web Rádio Lente Digital É isso aí Um alôzão aqui pra Lu Lu, meu amor Minha prima Te amo, viu? Leandro Tiane Vandesson Derlan Meus amigos Micaele Mariane Wivila Valdesson É muita alô Zezinho Samira É muita gente Chiquinho Ah, deixa eu deitar da conta aqui É muita mensagem É muita mensagem Já já a gente vai de mais alô Vamos cantar Vamos cantar Qual? Forró beijão, né? Forró beijão? Certo Vamos Bora fazer uma rochazinha Uma rocha Tem alô aí no Facebook, Daniel? Tem não, né? Beleza, beleza, beleza Bora sofrer, papai Eu não sofro sozinho nem a pau Eu vou botar o pessoal pra sofrer agora Pediram aqui Amado Batista Dá pra rolar Dá pra rolar Dá pra rolar o Amado Batista Se eu tirar da live aqui Eu pego a letra Eu vou errar a letra Te ver pela primeira vez Vamos lá, de Amado Batista Pedidos aqui Se eu errar, me perdoem, viu? Se eu errar, me perdoem Mas vamos lá Essa daqui é pra tomar uma Pra quem gosta, né? E ela chega tão meiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Deixa aqui, deixa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Num assédio sexual Só um pouquinho Só um trechinho A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Essa daqui é pra tomar uma, viu? Berlan, é pra você meu parceiro É pra você Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que cê dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se fica milu E milu E milu E milu dindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Se fica milu E milu E milu E milu dindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se fica milu E milu E milu E milu dindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Se eu ficar milu E milu E milu E milu dindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Vai caindo É pra tomar uma Deixa eu ver Eita papai Que música show Que música show Um alozão aí Pra galera Da web rádio Lente digital Que tá nos acompanhando Aí pelo facebook Um alozão aqui Pro meu parceiro Jackson Melo Obrigado pela moral Viu meu filho Obrigado mesmo José comunicador É o nome do cara Um alozão aqui Pro meu parceiro José comunicador E mais uma vez Pro Paulo Renato E como é o nome da moça Que tá fazendo aniversário Márcia Santos Márcia Santos Esposa do Berg do Brasil Berg do Brasil Um abraço pra você Meu parceiro Josimar Josimar Alves É isso? Josimar Alves E Rana Teixeira E toda a galera aí Do grupo Lente Digital Como é o nome? Um alozão aí Pro Deilton Furtado Stephanie Pinheiro E a sua filha Que veio ao mundo ontem Parabéns papai Paola Parabéns Seja bem-vindo Viu Paola Seja bem-vinda Seja bem-vindo Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Cada vez mais Essa família linda Eita papai Tão pedindo Largar das traças Eita pai Vamos cantar os parabéns Vamos cantar os parabéns da Márcia Vamos cantar os parabéns Márcia Santos Que Deus te abençoe Muita saúde Muita paz Muita felicidade Que Deus te proteja Você e a sua família Viu? Muitas felicidades pra você Vamos fazer um forralzinho E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Essa nossa irmã Que Maria aguarde Dentro do coração Chegou a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Uma salva de pavos pra Márcia Santos Que Deus te abençoe Muita saúde Muita saúde Muita felicidade Dinheiro no bolso Hã? Já? Bora fazer investe em mim Vai encerrar do Facebook Tu quer que eu me dissesse da galera ou não? Deixa eu rolar Bora É, isso Isso, isso, isso Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Umas atuais Investe em mim Com ou sem mim Como é que vai ser aquela parada lá, hein? Só traçando Só o menor É Tem nada não Tem nada não Daniel Domingues Um alôzão aí pro Daniel Domingues Presidente do Sindicato dos Músicos Que moral, hein? Um alôzão pra você, Daniel Domingues Tamo junto, hein? Tamo junto Alôzão pra Pathy Pathy Meu amor Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não tem medo de te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com o rosto em mim E quando der saudade for dormir Com o rosto em mim E quando perceber que eu não vou E não achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o rosto em mim Com o rosto em mim Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com o rosto em mim E quando der saudade for dormir Com o rosto em mim E quando perceber que eu não tô E não achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o rosto em mim Com o rosto em mim Com o rosto em mim Taca um forrozão aí pra galera Pra nós qualquer quantia Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais O que vocês puderem Pra nos ajudar Tá bom? Nos ajudem Nos ajudem A gente tá precisando Nesse momento Tá aí o número Da nossa conta Da minha conta No Facebook Da Web Rádio Digital E tá também aqui A nossa conta A minha conta Na verdade No meu Instagram No Stories E também no Feed Eita Não dá pra acompanhar As mensagens todas não gente Não dá Não dá Bora fazer um forrozão Vamos Forró beijando Já dá a vontade? Menino não né Aumenta um pouquinho Bora dançar Forró beijando Aqui menino Com Everton Silva Um, dois, três, quatro E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite toda E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É muita mensagem Não tem como acompanhar não Eu não tô conseguindo acompanhar as mensagens não, cara Te perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Com algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que vai voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É muita mensagem, é muita mensagem Obrigado, gente Eita, musicão, viu? Pediram aí chã de avião Vai aí, sucesso do chã de avião Pra vocês, viu? Eita, inquilina Estamos aqui ao vivo Pela O Facebook da Web Rádio Lente Digital Tá muito alto, né? Pode dar mais Um alôzão pra toda a galera Que tá me curtindo aqui Me prestigiando pelo Instagram também Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfejada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda E você foi desfejada do meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier E você foi desfejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Vai morar no beco da decepção E você foi Da minha vida A pior E que linda Você foi Você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi Da minha vida Você foi Você foi Desfejada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi Da minha vida A pior A pior A pior A pior E que linda E você foi Da minha vida A pior E que linda Muito bom, muito bom Que música hein Galera não tá dando pra eu acompanhar Eu sei que vocês tão Tão frescando aí comigo direto Pera aí Deixa eu tentar acompanhar aqui Um alozão aqui pra Erlane Marques Luciene Barbosa Pat, meu amor Pat, meu amor Joelma Darlan Leandro Bernardo Cleiton Juliana Nogueira Leandro Bernardo de novo Paulo Tia Mazé Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Não tá dando pra acompanhar Zezinho Clécia Érica Gleilson Valdesson Wanderson Tiane Micaele Mariane Darlan Não tá dando pra acompanhar Não tá dando Deni Obrigado Deni Obrigado meu chapo Tamo junto Viu Tamo junto Gente Só filé Gente Mais uma vez Aqui pedindo Gente Não tá dando pra me acompanhar Eu não ouvi qual foi a música que vocês pediram Até de novo Eu não ouvi a música que vocês pediram Por isso que eu não tô Não tô tocando as músicas que vocês estão pedindo Porque Tá corrível A gente Ajeitando o som Pede de novo Ela pediu de novo É porque fica subindo aí e sai Talvez aí Vai pedir Esse bolo aqui Não vai sair Bora Bora Gente A gente já tá quase chegando no fim da nossa live Quase no fim Quase no fim Eu quero agradecer demais a vocês Que nos prestigiaram aí pelo Instagram Quero agradecer demais a vocês que nos prestigiaram pelo Facebook da Web Rádio Lente Digital Quero agradecer a você Daniel E a minha irmã Neide por ter disponibilizado o espaço aqui O estúdio de vocês pra gente Agradecer demais ao grupo Lente Digital Agradecer a todas as pessoas que chegaram e continuaram com a gente aqui até o final Minha prima Minha prima Julinha Eu tô vendo aqui Minha prima Gleiciane Eu não mandei um beijo pra você ainda Gleiciane Ciane Márcia Marcelo Paul Muito obrigado gente Muito obrigado pela presença Muito obrigado mesmo por ter compartilhado Por ter ficado com a gente até agora Já tá na reta final da live Tá bom Nós vamos fazer aqui mais uns 3 a 4 músicas E vamos encerrar Mas antes de encerrar Eu quero fazer mais uma vez aquele pedido Aquele pedido Gente Nós músicos Estamos precisando da ajuda de vocês É sério É sério A gente tá precisando A gente tá passando por um momento muito difícil A gente tá proibido de cantar nos bazinhos De fazer festa A gente tá proibido Se a gente for pego cantando nos estabelecimentos A gente é multado E é capaz de ser até preso né Eu ouvi falar isso daí Então gente Nos ajudem Nos ajudem de coração Quanto vocês puderem nos ajudar 2 reais 5 reais 10 reais 20 reais A minha mãe me ensinou uma coisa Que o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus não é nada Então o pouquinho que vocês nos ajudar Vai ser de grande valor Pra nós Tá bom Então nos ajudem Tá aí o número da minha conta No Facebook Da Web Rádio Lente Digital E também tá aqui no meu Instagram No Stories E também no Feed Vocês que não tem dinheiro agora Que ainda não receberam Vocês podem ficar doando durante a semana Tá bom Podem fazer o depósito durante a semana Não tem problema A gente ainda vai fazer duas lives Ao vivo Na semana Eu Só eu Voz e Violão E no sábado Ou no domingo Vai tá nós três de novo Fazendo Ao vivo Pra vocês Outra live Tá bom Então Gente Por favor Nos ajudem Nos ajudem Abracem a nossa causa Tá bom Abracem a nossa causa O pouquinho que vocês nos ajudar Já vai Varder muito pra nós Qual foi a que tu mandou amor Eu não consegui acompanhar não Pede aí de novo Vai Tu é Aqui eu mandei Eu não sei qual foi a que tu mandou amor Fala aí de novo Fala Por favor Gente Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Sem palavras Sem palavras Pra agradecer Bora fazer Filipe Araújo Espaçosa demais Só afinar aqui o violão Rapidinho Ei Preparo o verso Só pra castigar Só pra castigar É Marilene Marilene O que foi isso? Rosa calanga Rosa calanga Hã? Agora? Pronto Sei não Quem foi? Quem foi o nome do cara? Como é o nome? Ei 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 Mas só geral Ei Ei O verso baixo tá ligado? Não, 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 não Não, 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 não E, e, som, e, som, e E, som, e, e, som, e Vamos botar o pessoal pra se apaixonar aí agora Essa música aqui é linda demais, linda demais Tá massa aí? Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengo cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ainda bem Saiaia Espaçosa demais Espaçosa demais Espaçosa demais Quando você chegou Já tinha muita gente por lá, tá dando um trabalhão pra organizar Meu coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue cheiro Pra chegar de vez e bagunçar, não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração, mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ei, vamos fazer o que de saideira, hein? Beleza e me procura de novo, velho Eu acho que não, eu acho que não Não, bota o... Tudo naquela lá, hein, mano? Tudo ok Galera do Instagram, a gente saiu aqui de novo, não prestei atenção no tempo E a gente saiu, mas vão entrando, vão entrando, vão entrando aqui Forró de boteco do meu parceiro Paulo Bala Aquele abraço pra você, Paulo Bala Tamo junto, viu, meu parceiro Mais uma vez mandar um alozão aqui pra galera da web rádio Lente Digital Um alozão aí todo especial pro Taco Pancadão O melhor do funk Da Sapiranga Tá com o pancadão lá da Sapiranga Você é o cara, viu, meu parceiro Gente, a gente saiu aqui da live ao vivo Porque eu não me liguei no tempo E é só uma hora e já tá com duas horas que a gente tá aqui Passa rápido, hein? Passa rápido demais Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora de música Vamos fazer a saideira? É porque a gente não sabe como tocar ela não, mano Tudo ok? Quem é? Tudo ok, tu sabe? Não, 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 meu Aí, meu, meu É o meu, não, meu Um alozão aí pra Rosimeire A digníssima esposa aqui do meu baixista Edvaldo Gente, a gente tá ao vivo aqui de novo Saiu porque acabou o tempo aí E a gente não se ligou Eu não me liguei Cantando aqui direto, cantando direto Eu não me liguei A galera do Facebook aí, muito obrigado pela presença Galera do Instagram, muito obrigado mesmo, gente Muito obrigado Não deu pra mim ficar acompanhando aqui vocês O celular tá longe aqui, não dá pra ver as mensagens direito Mas muito obrigado pela presença de vocês Muito obrigado aqui ao grupo Lente Digital de Comunicação por ter cedido aqui o espaço Muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que acompanhou A todo mundo que acompanhou ali no Facebook O nosso muito obrigado Mais uma vez, nos ajudem Nos ajudem, tá Aí no nosso Instagram No meu Instagram tem lá o número da conta O número da conta Da minha conta pessoal Da Caixa Econômica Por favor, nos ajudem Depositem aí a quantia que vocês puderem Tá certo A quantia que vocês puderem Em nome de Jesus A gente tá precisando Então nos ajudem Vamos fazer a saideira aqui, bora É É, mas vamos De novo Era a música que ele tinha pedido aqui Aí foi Qual é a nota dela? Tudo ok Eu só tava com a coisa na foto Vai, bota aí, vai Bora fazer um tudo ok aí, galera pedindo E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Marquinha ok Subra o selho ok E a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelho ok Sobrancelho ok E a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelho ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tumbar, vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Arrocha, arrocha, arrocha Até o chão, dona Benta O som me todo vez Vai matar a outra do coração Gente, a gente vai fazer aqui a música Saideira Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou aqui pelo meu Instagram Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou pelo Facebook da Web Rádio Lente digital Nos perdoe as falhas técnicas aqui O som A nossa dançarina aqui, Radassa Um beijo do tio Desculpem esses pequenos erros que aconteceu aí Desculpem mesmo A gente sempre tenta dar o melhor Mas imprevistos acontecem Tá bom? E a gente tem que se virar nos trinta, né? A próxima fica melhor Se Deus quiser Mas muito obrigado a todos que nos acompanharam A todos que permaneceram até o final Tá certo? Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe E nós vamos terminar com a música cristã Tá bom? Eu quero divulgar aqui mais uma vez O Facebook da Web Rádio Lente Digital O grupo Arroba Lente Digital é o Instagram, né? O Instagram da Lente Digital Arroba Grupo Lente Digital E se inscreva também no nosso canal no YouTube Grupo Lente Digital Mais uma vez O Facebook é Web Rádio Lente Digital O Instagram é Arroba Grupo Lente Digital E um pedido aqui pra vocês se inscreverem no canal deles Grupo Lente Digital Lá no YouTube Tá bom? A todos vocês que permaneceram com a gente Até o final Muito obrigado pela presença Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês Que Deus proteja vocês Desse coronavírus Que Deus proteja vocês, gente E nós vamos terminar cantando aqui uma música Que o nome da música Eu acho que é se Deus fizer Deus é Deus Deus é Deus Independente de qualquer coisa Nunca percam a fé, né? Esse momento que a gente tá vivendo Vai passar Em nome de Jesus Daqui a pouco a gente vai tá Voltando a nossa vida normal Nós vamos tá tocando E ganhando nosso dinheiro Da mesma forma como a gente tava fazendo Antes Daqui a pouco a gente vai tá trabalhando Normal Se Deus quiser Se Deus quiser Enquanto isso, gente Voltem-se pra Deus Voltem-se pra Deus Tá bom? Voltem-se pra Deus Fiquem em casa Em nome de Jesus Se protejam Se protejam Nos protejam também Porque vocês estando Na rua Em contato com outras pessoas Podem ser que vocês Peguem o vírus E transmitam pra outras pessoas E isso daí se alaixa, né? Mais uma vez Pedindo aí ajuda, né? Ajuda pra vocês contribuir O cachê virtual Aí Se vocês puderem Contribuir com a gente aí Dois reais Cinco reais Dez reais Tá aí Tá aí A minha conta No Instagram No meu Instagram Pessoal Nos stories E também lá no feed E também pra quem tá nos acompanhando aí Pelo Facebook Da Web Rádio Lente Digital Também tá lá O número da minha conta Gente Gente Por favor Nos ajudem A gente tá precisando Nos ajudem Tá bom? E vamos voltar pra Deus, gente Vamos voltar pra Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Vamos cantar isso agora Vamos cantar? Pra gente encerrar E você que tá aí em casa Podem rezar com a gente Cantando essa música Tá bom? Rezem aí com a gente Cantando essa canção Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim Eu amei Somente dele E mais ninguém Adeus Seja o louvor Minha fé Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim O amém Somente dele E mais ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Essa é a mensagem Essa é a mensagem que a gente quer abraçar Para todos vocês Independente de qualquer coisa Independente da tua religião Da tua crença Você é amado Você é querido Nós não estamos sós Nós temos um Deus Nós temos um Deus que nos ama E que cuida de cada um de nós E logo logo isso vai passar Em nome de Jesus Eu creio que isso vai passar O mais rápido possível Não percamos a fé Não percamos a fé Não vamos desanimar não Não vamos desanimar Continuemos sortes Vigilantes Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar Ele é Deus Se for Daniel Mas se fechar Continua sendo Deus Muito obrigado Mais uma vez Para todas as pessoas Que nos acompanharam Pelo Instagram E pelo Facebook Muito obrigado Mesmo gente Muito obrigado Mesmo Que Deus abençoe vocês Que Deus proteja vocês Se vocês me permitirem Eu posso encerrar Com o Pai Nosso Posso encerrar Com o Pai Nosso Você que está aí Em casa Você que está Nos acompanhando Pelo Facebook E pelo Instagram Que vocês possam Agora rezar comigo Um Pai Nosso Clamando a Deus Pelo fim Desse coronavírus Que Deus possa cessar Com tudo isso Em nome de Jesus Que possa nos proteger E que isso possa acabar O mais rápido possível Todo mundo a uma só voz Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Amém Obrigado mais uma vez Obrigado